Fala pessoal, Shark, Tênis na área, chegando pra mais um Esquadrão Showdown, essa semana na Tia NU, com a ajuda do Guilherme Palas. Opa, e aí, beleza? Você não queria que eu faça uma sílaba só? É, então, é bom, né? E a primeira batalha contra os inscritos vai ser contra o Israel Carvalho, e vai ser com o time do Flareon, o time ruimzinho, mas vamos ver se a gente consegue vencer alguma com ele, velho. E ele tá trazendo um time bem interessante. Nossa, Gastrodon, Golurk, Licklick, Pelipper, Pelipper, não é Pelipepper, Regiroc e Rosélia, velho. Com quem você quer começar, Palas? Ah, sou eu que vou jogar essa? É, essa é você, velho. Aí sim, tem uma par de tanque, eu adoro tanque. Pô, mano, e aquele Close Combat no Licklick no Regiroc? Então, ele começa com quem? Com Golurk, será? O Stealth Rocker dele, eu tenho quase certeza que vai ser o Regiroc. Pode começar com o Cleidon, mano. Se eu, tipo, quem ganha do Cleidon no lead? Só a Rosélia. Não, a Rosélia pode tomar Psyche, ela não vai ficar. Então, Cleidon. Demorou, velho. Como é que o outro inscrito, né? Good luck, everyone. Fora, não é possível que eu caí de novo. Ah, não. Não, acho que não. Só é que demorou pra caramba, eu dei o Start Timer e não mostrou. Aham. Já escolhi o Cleidon. Esperar que não seja o Gastrodon. É. O Gastrodon, se for ele, tem o Butters, velho, tem o Butters. Rapaz, bora, filhão. Go, go, go. Calma, calma, calma. Só. Vamos dar. Um. Deixa eu falar depois. Rapaz, que demora. Vou até pular a parte do vídeo, velho. Calma, Rosélia. Não tem muito o que pensar, velho. Negativa, boba. Negativa. E começou com o Pelipper. Nice. Butter de graça, velho. Um Butter de graça. Ah. É o jeito. Mas acho que eu vou tomar um Air Slash. Toxic. Justo. Bem, mas você pode levantar seu Stealth? Será que é melhor ou dá um Stoney Edge? Não, acho que é melhor dar Stealth primeiro, não? Apesar que ninguém de times eles se importam muito, velho. É, então. Hum. Mas quem a gente pode tirar o Pelipper de boa, velho? Ninguém, velho. Não tem um golpe. Dá Stoney Edge, vai ver quanto é que tira. Arrisca. Nossa, eu espero que ele não vá, tipo, pro Golurk. Mas se ele for também, o cara... Meu Deus do céu, né? Um mito. A gente não pode perder o Butter, senão o Gastrodome vai tancar todo mundo, velho. Sim. É proibido perder o Butter nessa partida. A gente já vai perder agora no USB. Ah. Ô, louco. Que justo. Lick, Lick? Quem você pensa em trazer ele na frente desse bicho? O Jerome, não é? Demorou, velho. Mas é Body Slam, Paralyze... Provavelmente ele vai ser Tassi of Rock, mano. Esse bicho prende Tassi of Rock, não prende? Eu não faço ideia. Mano, tenho quase certeza. Buu! Esse cara é muito misto, mano. Ah, que demora, filho. Gol! Acho que... Claydon, então. Uhum. Nóis. Uhum. Muito triste. Knock off. É, não que importasse muito naquela altura. Ele tem mais defesa ou special defense? Mano, caramba, não tenho ideia, velho. Leak. Opa. Leak, Leak. Ele tem os dois igual. 95, 95. Depende do que ele for investido. Tenta dar um surf power. Tenta dar um surf power. Ver se diminuiu a defesa. Pode ser, velho. Nossa, velho. Esse time é muito ruim, meu Deus do céu. Que ódio desse time. Eu tava botando tanta fé, velho. Foi pro Rosélio, nice. Nossa, se tivesse usado o Sashok. Uhum. Dá aquele Sashok, mano. Espero que o Lifestorm não me mate. Ah. Mas vai deixar a Rosélio tão baixa que eu acho que vale a pena. Sim, sim. A gente vai perder o nosso spinner? Vai, mas... Não? Ô, louco, tchau. Nice, Cleidão. Nunca duvidei. Não, nem tava criticando no outro vídeo. Não, não. Isso daí é só boatos. Só boatos. Dizem que o nome desse Cleidão vai ser Costa a partir de agora. Tava jogando Rock de League com o Costa. Tudo na ranqueada. A gente ganhou oito partidas de dez, velho. Aí falei pra ele depois, nunca duvidei. Aí pro Butters. Aquele Butters maroto. Earth Power. Ih. Entrada pra ele pro Giga Drain. Apesar que você pode dar o Double. Porque, com certeza, ele vai trocar. Hum. E ir direto pro Tyson. Tyson? Exato. Rapaz. Vamos ver. Aí ele vai... E dar um Scald e Burn. Né? Não, mas ele deve saber que a gente é Stormgrane, velho. Tipo, não tem motivo pra gente colocar o Butters toda hora na frente do Gaston. Se ele ficar, mano, ele é um Lorde, velho. Meu Deus. Mostra o Lick-Lick, velho. Mostra o Lick-Lick. Apesar que ele tem o Gullark, velho. Mesmo que a gente dê Close Combat, o Gullark só entra e... É. A gente pode dar o turn também, é uma boa. Uhum. E o Play-Doh vai ser mais rápido que o Gullark, provavelmente? Quem? O Play-Doh. Eu acho que sim. E o Shadow Ball é real, mano. Né? South Park? Yep. Caramba, meu cap está ligado. Jesus, não é possível. Vamos, filho. Não tem tanto o que calcular, é só jogar. É só jogar Nice Double. Segura o Tyson. Hum. E aí, velho? Earthquake? E o turn? Earthquake será que é um 2-Hit KO no Lick-Lick? Choice Band? Acho que é U-Turn. É dar U-Turn. Qualquer coisa... Nossa, eu coloquei Tyson na calculadora. U-Turn, nice. De novo pro Butters? Yeah. Choice Band. Earthquake é 40% de sua tira. Acho que agora você pode dar o Giga Dream. Giga Dream. Exato. Não, mas ele foi Spare. Mano, esse bicho parece ser muito Spare Defensivo. Sim. Aí o Nocoff vai vir de novo, velho. Acho que você pode... Perder o nosso... O Burberry? Não, a gente perdeu o Leftovers no Butters é tenso, velho. Será que vem outro Nocoff? Provavelmente, velho. Não tem motivo pra não dar outro. Você pode perder o do Jerome, velho. O Black Sludge e dar o Will o Isp em alguém. Verdade. Não importa muito. Nice. Wish. Wish? Passar pra... É que ele tem, tipo, HP pra cacete, né? Não, dá uma Burn, velho. Burn... Sim. O Burberry vai deixar, tipo, o Gork é físico zoado, o Rejok é físico zoado. E se pegar no Gastrodon ou no Pelipper já ajuda. Uhum. Porque o Pelipper é tancado loucamente pelo Butters, assim como o Gastrodon também é. É, o Butters é o principal, acho, tipo, nesse matchup aqui. Sim, é um Incondition, velho, porque ele sola quatro. Mas só quatro, também, né? Só quatro, velho, mas ainda bem que ele só sola quatro, né? Aff. Pelo menos o Isp não foi pra ninguém. Foi, recuperou oito por cento. Gente. É, dá... Quer dar o Taunt primeiro, antes de dar o Will o Isp? Tava pensando nisso, mas acho que eu vou dar outro Will o Isp. Não, é melhor, mesmo. Porque se ele trocar... Se ele for trocar, eu dou outro Will o Isp até... Tá todo mundo queimado, essa porra. Não tem problema, não. É que você se importe muito, né? É. Não, mas o Jerome no 1x1 contra o Lick-Lick ganha porque tem Pen Split, né? Sim. E a gente tem Taunt e Will o Isp. Majin Buu. Deveria ter chamado Lick-Lick de Cartman. Justo. Go, 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 filha. Isso vai ter que acelerar a batalha. Não tem muito o que pensar, velho. Alguém vai tomar o Will ou foi o do Lick-Lick. Nice. Tirou o nosso Black Sludge. Não que importe muito. Dá o Taunt nele agora. Toma o dedo. Oblivious. Ah, esperto. Nossa. Eu nem manjava dessa habilidade dele. É a única que ele tem, na verdade. É o louco. Ou não? Acho que não. Sei lá. É que aqui só tá aparecendo um, eu não sei. É, não. Parece a que você tá usando, na verdade. Oi? Pra quem ele passaria um wish? Hum... Tipo, o Gastrodon tá com 84, tá tranquilão. Não, qualquer um que entra vai, tipo, ganhar 10% de vida. Ah, acho que eu vou dar um Sludge Bomb. É, você pode dar até outro Willow. Não, ele ficou. O quê? Você quer tirar a gente no 1x1? Ah, sei lá. Vou, ok. Dá Sludge, então, velho. Que bizarro. Então. Não, no 1x1, o Jerôme ganha muito fácil. Então, teoricamente, se ele ficar nessa putaria de wish, ele vai ganhar. Mas... Será? Me permita o Hacks. Hum... Rapaz. Você quer ir pro Claydoll? Quanto é que tirou o Sludge Bomb? 17, bicho. É, então. Não tirou nada. Ele é especial. A gente já decidiu isso, é verdade. Hum-hum. Ah... Eu queria muito ir pro Tyson, só que eu tô bem de boa de ficar paralisado. Aí, calma. Eu ia falar pra você ir pro Flareon, velho. Uma Flare... É, o Flareon vai tomar nada do Body Slam. É, o problema é ele ficar paralisado também, mas foda-se. Não dá pra continuar nisso aí, não. Hum-hum. Please, não. Tá, ativou. Ativou, pelo menos. Dá o facade. Pra não tomar recoil. Ah, velho. Agora canta. Essa porra é Guts. Vamos, filho. Não tem muito o que pensar, velho. Ah, mentira que você vai pro Golurk. Hum, verdade. Ah, o Red Rock resiste muito bem também, velho. Rapaz, será que eu não dou um Battle Pass? Melhor, né? Melhor, né? É. Cancela e dá o Beto. É. E eu mandei. Ah, meu Deus. Saiu de memória demais. Bora, Israel, mano. Não fica paralisado, não fica paralisado. NÃO. Tá. Samurote. Golurk, Samurote. E aí vai entrar o Gastrodon. Não. Golurk, Claydon, não é? É verdade, Claydon. A gente é mais rápido. A gente é bem mais rápido. Pode ir. Shadow, bora. Será que ele volta pro Lick-Lick, assim, tipo, na previsão monstra? Ah, não sei, mas mesmo assim acho que vale a pena tentar. Eita, esse punch. É. Mano, eu vou ignorar... Cara, senão eu vou ficar lendo tudo e não vou prestar atenção no meu YouTube. Shadow, na verdade, tá louco. Você acha que... Mais mata? Bora, filho. Essa é a questão, né? Mano, eu vou ignorar você também. Não dá, mano. O que o cara mandou uma Demid Calc aqui? Vai, filho. Só vai. Só vai, só vai, só vai. Eu só quero ser jovem. Por que que seus batalhos têm seis minutos de decisão? Não, mano. Não tem muito o que pensar se, tipo, você tem algumas jogadas específicas, velho. Tipo, ou você prever o Shadow Ball e vai pro Lick-Lick. Ou você prever o Earth Power e vai pro Pelipper. Ou você prever o Sai-Shock e fica. Né? Tipo, não tem muito o que pensar se eu falo. Não. Ai, meu Deus. Bom, pelo menos esse episódio vai ser uma batalha só, né? É, pelo jeito, né, mano. Ele foi mais rápido? O quê? What? Ele não é Scarf, né? Ele é Scarf, você acredita num bagulho desse? Sério? Sério, mano. Ele não seria mais rápido se não fosse. Então, agora... Samuroite, Ice Beam. É, então. Ou... Jerome e Willow, Wisp. Sei lá, velho. Willow, então, vai pro tempo. É, porque vai ser a mesma putaria de novo, Lick-Lick. É, é o jeito, né? Então, então. Ah, meu Deus, velho. Scarf e Golurk. Eu nem sabia que isso era alguma coisa. Isso é um set, velho. Eu não faço ideia. Nossa, velho. Nem tem no... Deixa eu ver se tem no Smogon. Nem sabia que isso era alguma coisa. Smogon. Choice Scarf, mano. Como assim, velho? Golurk. Colbur. Choice Band. Não tem, velho. Choice Scarf, tipo... Que já cagou tudo. Ah, velho. Você podia ter dado o Tout primeiro. Ele é Oblivious. Ah, é verdade. Esqueci. É, é verdade. Esse bicho é Oblivious. Nossa, que... Corre... Bossa. Dá o Flare Blitz direto, pô. É. Filho da fuck. Hum, será que agora eu dou o Button Pass? Não, mas aí você vai pra quem se ele entrar com o Golurk Scarf? Verdade. Só o Batman. Red Rock. Resistido. Nem pra pegar o Burn, né? Ele vai setar Stealth Rock se a gente perder o nosso Spinner. Vai... Buds e seta nós também. É, pelo menos tenta parar um pouco essa putaria. Ah, então. Ah, velho. Click chato no inferno. Stamp Rocks. Vou dar um Recover. Ah, não. Ele vai dar no Coff. Não, mas... Essa altura, velho. Ah, eu tipo, já perdi até o tesão de jogar contra esse time. Só você. Ah, velho. Que coisa mais chata. Esse leak-leak tá insuportável, mano. Eu vou voltar pro Flare e foda-se. Mas vai perder o dano na Stealth Rock, velho. Aham. Você vai matar ele mesmo? Aham. Tentar beitar de novo um Gastro, ou um Red Rock, e colocar o Primeape. Ah, de boa. De boa. Jesus, esse leak-leak é chato, que nem uma desgraça. Meu Deus. Ai, caramba. Mano, quer dar bottom pass agora? É, eu dei. Pra ir pro Tyson, mano. Ah, mano. É insuportável da batalha. Tem Pokémon, velho, que só desanima a pessoa. Sim. Ah, se eu tivesse usado. Ah, mas ele vai ganhar o Wish de qualquer jeito, ele teria recuperado quase tudo. Ah, vai pro Samurote, velho. É. Ele é Scarf mesmo. Verdade. Você vai dar aquele Ice? É o jeito, porque ele vai colocar o Gastro, ou não? Ou voltar pro Lick-Lick, né? Que nem... Nossa. Não faça isso. Meu Deus. Você acha que ele não vai fazer? Ai, que cacete. Ah, eu tô vendo a vontade de dar um forte. Pior que eu tô mesmo. Então, esse time de, tipo, Storm Infinito eu acho muito chato. Meu Deus do céu. É, mas pior que nem tá tão... É, tem, tipo, quatro, cinco Pokémon gordos, mas... Então... Peliper deve ter Roost, o Gastrodon deve ter Recover, a Rosetta deve ter Síntese, e o Lick-Lick cura os outros dois. Nossa. Não tem muito o que pensar, velho. Eu vou dar HP Grass. Pô, dá Thunder Punch. Ele tá vendo se o Thunder Punch mata. Jesus. Calculando todas as builds possíveis. Sim. Dá NEM, que vai confundir. Ah, senhor. Thank you! Obrigado! Caramba. Pô, pelo menos uma. Então agora o Primeape tá muito mais tranquilo. Ah, agora Close Combat é... Vixe. Só falta tirar o Pelipper. Nossa, tirar o Pelipper e Close Combat vai começar doendo. Ai, Jesus. Só preciso de você morto, Pelipper. Só de você morto, Pelipper. Só mais meia hora e a gente vê se consegue. Véio, eu tô muito tentado a dar um Megahorn. Dá, velho. Dá, dá. Só dá. Só vai. Se der no Coffee, maravilha. Vezes. Ainda... Não, ele vai dar o Protect agora. Não, mas foda-se. Dá Megahorn. Pera, se ele vai dar o Protect, certeza? Certeza, velho. Então tá isso. Ah, c... Come on! De boa. Não, a gente perdeu... Pelo menos a gente perdeu o Choice e a gente pode se virar agora. Sim. Dá aquele Close. Aham. Por favor, tira 50%. 38%. Tá, tá quase. Dá o U-Turn. Aham. Agora... Agora vai rolar putarias aqui. Aí pro Burris Maroto. Dá o seu Recover. Só pra recuperar a vida. Vontade de dar o Stoney Edge naquele bicho da Critico, mano. Você acha que o Critico tira muito dano desse bicho? Acho que não muito. Deixa eu ver. É, não vai tirar nada. Absolutamente nada. 20%. Véi, acho que eu vou... Eu quero muito colocar de novo o Primeape, mas eu vou colocar o Therion. Hum, dá se sacrificar ele? É, ele vai tomar Alt Speed de todo mundo. Tá. Nice. Aí o Burris Maroto. Seu Gastrodon tá com 88 agora. Ah, mas a gente não vai conseguir passar pelo Gastrodon e o Lick-Lick ao mesmo tempo, véi. Tipo, você vai ter que entrar com o Samurote, acertar um... Um Mega Horn. Pra conseguir fazer alguma diferença, mano. Ele não levantou o Wish, né? Não. Tá. É, eu acho que eu vou entrar com o Samurote agora. Please, Mega Horn. Critico! Nossa Senhora! Nice. Burn, 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 burn. Tá muito close, velho. Acho que ele não pode mais sair. Isso, nice, velho. Muito bom. É o Therion, mano. Rapaz. Venha, Therion. E o Turn, véi, só pra ter iniciativa. Ou você quer atacar Curve Quake? É, acho que Curve Quake é melhor. Demorou, mano. Vai, aleluia! Morre, graça! Ok. Mano, você pode dar o Turn. E o Turn. Dá um bom dano. Sai pra quem? Pro Butters ou pro Jerôme? Pro Butters. Power. E agora sua entrada pra esse bicho tá limitada, velho. Você vai dar o Recover primeiro? Ou você vai atacar? Hum... Eu acho que... Giga Dream é uma boa, não é? Porque... Sim, véi. Faz no mínimo normal em todo mundo. Aham. Ele vai tirar com o Pelipper agora. Aham. Ah, velho. É uma pena que... Ah, esse Pelipper ainda, velho. Sim, senão Close Combat até o final do mundo. Não, o gastador ia sobreviver, véi. Tirou 40, acho o outro. Já tirou 38. 38? Ah, 38 e sobrou 40, na verdade. Mas ainda assim, 38 nesse range mata. Ah, sim, velho. Se ele trocar e a gente conseguir entrar com o Tyson... E tirar o Pelipper primeiro, né? Claro. Sim, Pelipper. Sim. Pelipper, sim. É o Pelipper. É o Pelipper. Com certeza. Head Hot, Pelipper. 20 minutos de batalha! Vamos, Israel! Please! Mano, a gente pode perder, velho. A gente já tirou o Lick-Lick. Sim. Caramba. Eu já tô muito satisfeito. Tipo, recuperei minha vontade de viver, assim. E esse time já se provou que é muito bom porque tirou o Lick-Lick, velho. Então, eu também tô sentindo o Stoney Edge. Melhor ficar, velho. Ah, velho. Só vai! Ai, Jesus! Demora, Israel. Gol, mano. Gol, please. Gol. Gol. Gol, now. Gol. Então, talvez eu dê Recover, então é bom ficar aí da Earth Power. Exato, mano. Eu recomendo. É o que a gente vai fazer, mano. Só vai. Só confia. Confia, mano. Não tem nem o que pensar muito. A gente vai dar Recover, a gente tem que recuperar a vida. É. Não que o Gigadrain vai curar a gente. Não. Recover é o único jeito. Então, Recover é o único jeito. Jesus, as pessoas tão ajudando ele. Não. Vai, mano. Para, gente. Caramba, velho. Não tem como mudar, tipo, de verdade a duração da batalha? Não, acho que não, velho. O Red Rock recupera a vida como? Drain Punch. Então, colocar o Jiromi. O Jiromi. O Jiromi. Não tem como mudar a vida, já que todo mundo é stall? 26 minutos numa partida só. Falou, Red Rock. Foda-se. Mano. Taunt. Taunt. Isso foi um crítico? Ah, claro. Aqui. Vê, acho que foda-se. Taunt. Slade Bomb. Você vai dar Slade Bomb direto? Acho que sim. Ai, tu morou. Só para morrer mais rápido. Pois é, né? Ele tá falando alguma coisa ainda? Isso foi crítico. Que bosta. Ah, eu vou reativar. Eu acho que tem que fazer isso. Por favor. Just. Just do it. Just do it. 26 minutos. Na primeira batalha ainda. Dá um taunt, dá um taunt, dá um taunt. Dei o Willow primeiro, porque ele ia usar o Recover antes de Pokémon lá. Aí ele vai dar um Scout. É, o jeito, né? Pera, o rejoga ficou em quanto? Quer trocar pro Butters? Pode ser. Trocando o quê? Ah, você cancelou. Ah, pera. Cancelei tarde demais, pá. Cê pá. Mec, bosta. E aí, Butters? Ah, ele trocou também. Fechou. Não, mas nesse range o rejoga e morre. E ele tem Earthquake só? Earthquake faz no máximo o normal. Recover. Aí ele vai dar outro Earthquake. Acho que eu vou colocar o Jerome. Vai lá, vai lá, vai lá. E tenta dar um último taunt. É. Não que vá sair, mas... Eu dou um taunt, tipo, no Ridge Rock. Melhor, velho. Ah, velho. Porque o Jerome já não conseguia tirar nem o Paliper, nem o Gastro. Ele tava muito baixo. Então eu recuperei a vida do Butters. E resetei o counter do Toxic. Ah, come on. Ok, o Tyson. Ah. Tyson, 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 Tyson. Cê clicou no Tyson? Já mandei. Ah, porra. Bem, acho que cê pode dar o U-Turn, matar o Ridge Rock e ir pro Butters. Ou cê quer ficar com ele direto. Ah, acho que eu dou Earthquake, aí entra... Aí que cê entrar o Gastro, eu não... Ah, ah. Cê pode dar U-Turn no Gastro e não ir pro Butters. Verdade. Earthquake, tanto. E aí, se entrar o Paliper Stonehead? Não sei... Como eu vou saber, né? Né? Vamos ver os sets. Qual vai ser a graça? Cê vai querer arriscar o Stone... Pera, primeiro, antes de tudo... Que isso fez, já? Vai ser o quê? Ah, eu tinha mandado o Stonehead, mas... Ah, mas dá pra canceleir ainda. Ah, sim. Cancelei agora. Primeape, sem o Trice Band, contra um Paliper. Physically Defensive. Stonehead tira 40%, velho. Só? Só. Tá, porra. Melhor ir pro Butters. Né? Que isso? Fraquece ele com... Nossa! Tive nada. Não, ele vai ser defensivo. Fraquece ele com o Butters, velho, e aí... Roost... Oh, continua usando o Roost aí, velho. Não, dá o Stonehead primeiro, depois cê dá o Gigadron. Mas o Stonehead não vai tirar nada? Verdade, mas aí se dá o Gigadron também, o que vai tirar dele? É que pelo menos eu recupero vida. Ah, então vai. Tá, ele tirou o Defog. O loco tirou um dano do cacete, velho. E o jeito dele recuperar a vida é Roost, que vai fazer ficar super efetivo. E o único ataque dele é Scald, então o Gigadron direto, velho. Ah! Ah, que triste. Não pra mim. Vai, vai, vai. Continua o Gigadron. Sim, sim. Ou dá Scald, dá Scald na gente. Eu aceito. Eu topo, mano. Come on. O que um Scald vai fazer a gente ter um ataque mais bolado. Nossa. Ainda bem que esse era o set dele. Toxic, Roost, Defog e Scald. Eita. Roost. Ah, ele vai estolhar o Toxic, velho. Verdade. Pô, mas... Foi um low roll agora. Vou dar mais um, acho. NÃO! Tafarel! Nossa, velho! Tafarel! Caramba, velho! É Tetra! Nossa, butters, salvando o mundo inteiro. Ai, butters, thank you! Uh! Ah, esse vai GG. GG, meu Deus do céu. Caramba, que batalha infinita. Ok. E esse foi o episódio... Ah, não. Ainda calma, ainda falta. Vamos contra esse rejeito aqui. Eu vou aceitar o time do Ferro dessa vez. Nossa, um time menos stall. Obrigado. Mas tem uns angústia, tô triste. Ai, meu Deus. Vive, Lonzanguzzi... Chatul... Ah, Stilix! Sligo... E Pyroar. Pyroar, meu Deus! Ah, rapaz, não é que tem uns nomes aqui do lado que é muito mais fácil do que ter que lembrar? Tem do lado. Quem você acha que ele começa, velho? Eu diria que o Sligo ou o Stilix? Justo. Porque eu não conheço o set direito do Sligo. O Sligo é Infestation, Toxic, Rest e Sleptop. Tá, é chatice também. É, chatice. Mas, tipo, o time dele precisava, tá ligado? Uhum. Meu Deus, com quem eu começo? Hum, eu quero começar... Vamos começar com o Playdo, foda-se. Stilix! Good luck, have fun. E por favor... Vamos rápido. Tá foda. Trinta e quatro minutos gravados. Ainda faltam duas. Parece mais duas, né? Eu vou ter que acelerar a outra batalha no vídeo, velho. É o jeito. Ó, tem um set aqui de Curse Outrage, Rest e Sleptop. Do quê? Do Sligo. Curse Outrage. Rest e Sleptop. É. Mano, a gente não tem nada pra acertar esse bicho. Não, a gente tem S-Bin no... Ah, tem. Tem S-Bin no bicho ali. Bora, mas o que tá acontecendo hoje, gente? Vai ser um escadrucho da um acelerado, velho. Versão Turbo. Super Turbo Edition. Né? Ah, velho, não tem muito o que pensar, só vai. Nossa, não é uma ciência muito difícil, velho, isso aqui. Só jogar, mano. Só jogar. Só jogar, velho. Ó, mas teoricamente... Stealth Rock é muito importante pra esse time. Ah, principalmente... É, mas o problema é aquele Magic Bouncer ali, né? Sim. Mas, tipo, o Pyro toma 25, o outro toma 50 e esse toma 25. É. E impede o Zanguzi de ficar entrando e saindo muito, porque... Pra não acumular. Não, mas toda vez que o Zanguzi entrar, alguém morre, velho. Ah, sim. Ah, tem um Jerôme pra isso. Não, mas o Jerôme não vai conseguir dar Burning nele, velho. Ele vai ter o Toxic Orb. Não, tá aí pra tancar um golpe dele. Um golpe. Bora, filho. Não é possível, ele saiu, velho. Ah, não. É, não sei. Eu juro que eu não sei o que que tá acontecendo. Tipo, já foram dois minutos. Né, velho? Por que tem tanto segundo a mais quando é batalha... Ah, porque é de zoeira, então não precisa ser rápido. Ah, não. Pra quê, né? Porque dois minutos e meio é muito pouco. Né, velho? Sorte pela demora. Ah, meu Deus. Tipo, ele sabe que ele tá na luta? Não sei, velho. Ah, velho. Mas, tipo, você desafia e vaza? É, sei lá. Deixa o negócio aberto e vaza, velho. Ah, mano. Oh, BR vídeos. Mano, não é possível, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook. Tipo, ele deve ter ido ali e já volto, sei lá. Deixa eu ver se ele tá com o Regis. Eu... Como é que é o nome dele, né? Como é que é o nome dele, Regis? Às vezes, nós chamamos com a chinela na mão. É, eu acho que ele foi ali. E já não volta. É. Eu diria que começa a outra com outra pessoa. Até o próximo contador, velho. Se o próximo contador não... Ele não mexer, a gente sai. Ah, velho. Esse vídeo vai ficar cheio dos cortes, mano. Os putos saibam, vaza. Já é. Replace. Não, não, não. Cortes. Putz. Termina se eu chamo... Break... Ah, vamos com o Riei, vai. Challenge. É, o Riei e o IGG34 estavam ativos, ó. Suss. Ó, ó. Só esperar de aceitar. Agora sim o time ali... Ah, mas aí, né? O cara já tava assistindo a batalha inteira. É. Ele já sabe tanto, time. Mas tem um Vioploom, Miltank, Raidon, Rotom, Aldino e Hariyama. Aê, você pegou o Aldino e se fudeu. Valeu, né? Valeu. Pô, uma vez tinha que pegar, né? Ah, nem queria, mano. Nossa, e Aldino e o Miltank vai ser legal. Ah, mano, eu queria começar com o Butterson já prevendo Raidon, mano. Mas eu vou começar com o Thaisons. Raidon, mano. É, é, é... Eu acho que o Fake Out é bem óbvio, velho. Acho que talvez. Não, acho que ele daria Belly Drone na frente do Primeape. No Coffee? Porra. Então tá, né? Quem time dele quer tomar o Willow? Ninguém. Acho que não. Você acha que ele é Guts? Ele é Guts. Nice. Ai, Jesus. Nice. Obrigado, hein? Hum, bem Split. É. Nossa, aproveita que ele tem bastante HP, né? Né? Aproveita que ele tem 144 de HP base. Nossa. Tá, porra. Me dá sua vida. Você acha que eu ainda tô com vida mais baixa que ele? Eu acho que você ainda consegue recuperar um pouco. Mas não vai ser tanto assim, não. Rapaz, eu preciso desse bicho ainda? Seria bom queimar o meu tanque, mas... É a vida, né? É, então alguém vai ter... Opa! Obrigado pelo seu sangue também. Nossa! Nossa, tipo, perfeito, velho. Tá, eu vou dar o taunt em você primeiro. Curse? O quê? Ok. É uma rápida... Nossa, ele é rápido pra cacete. Sim, velho. Vou dar um Willow. É a Kate? É, não. É a Speed Tie. Speed Tie, mano. É a Kate tá latindo loucamente agora. Venha, Jerome! Jerome botando trabalho, velho. Uh! Sacou meu chocolate salty ball. Put in my mouth and suck it. Sinto... Sinto que são referências. O Jerome é o nome do chefe lá no South Park. Ah, não. Tipo, eu imaginei que a música fosse referência também ao South Park. Ah, sim, sim. Ah, e ele que canta essa música. Ah, tá. Chocolate salty ball. Muito bom. Ah, rapaz. Vai o plume. Você acha que ele dá o quê, mano? Pra ele ter trago assim, em nossa cara. Sleep Powder? Será? Eu não faço ideia. Ah, eu não quero dar tanto um Pen Split nesse bicho também. Foda-se, vou dar Pen Split nesse bicho também. Moonlight, obrigado. Vamos curar a vida. É? Que? Vou dar o Willow em você. Aí você dá um Sludge. Aí eu começo a recuperar a vida. Então eu não entendi o que aconteceu. Vem, Routum. Nossa Senhora. Agora esse bicho. Ele se atira com quem? Você acha que ele dá o quê? Willow também? Acho que Willow ou Sub. O Sludge Bomb é resistido por ele, né? Sim. Willow ou Sub? Pode ter Trick também, né? Aparentemente. Trick. Toma meu Toxic Orb. De fato, foi até que uma boa. Ah, Flare Blitz. Scarf. Não, pera. Flare Blitz? Não, Flare Blitz é minha... Ah, já foi. Oh! Boa! Agora a gente tem um Flare Scarf. Muito bom. Agora tem que correr. Agora tem que correr, velho. Vamos pro Claydon. Cuidado que o Rhydon acho que pode ter Megahorn, né? Verdade. Vamos pro Geron. Tá saindo da gelo, Flare. Swords Dancer. Willow. Você não vai ser Lumberry. Eu não posso errar o Willow, velho. Crítico! Obrigado, senhor! Uh! Meu Deus! Como que esse Rhydon máximo ataque? Máximo speed, aliás. Máximo... E ele errou. Aí é triste. Aí é triste. Aí é sorry. Aí é verdade. Sorry, velho. Ali matava já. Sim. Eu ia dar um taunt pra, tipo, prever o próximo. Será que vale a pena, velho? Acho melhor continuar atacando. Ele não vai atirar. Três hits, sludge bomb. Parou. Patético. Mas, com outro sludge bomb, ele morre no burn. Exato. Rodei o Anderson com os lobos do capeta. Véio, esse Rock Blast ia acertando só duas vezes toda vez. Né? Sorte da porra, velho. Pois é. Quem é mais rápido... O bicho dele era mais rápido que a gente? Era o Speed Tie, né? Quem? O Milton que é? É o Speed Tie. Ah! Não, mas ele é... Man, vou dar o taunt. Ah, ele é Hill, Bel. Nice. Bem, o Speed Tie de novo, velho. Deixa eu ver quanto que ele tirava. Ah, basta. Mas boa. Porque... Agora... Você entra com o Tyson e força o... Vai o Plume? Se o Vai o Plume entrar, eu tenho entrada? É, até que tem, vai. Você tem um Flare, um Choice Card. Pô, você vai dar close combat, velho. Nossa Senhora. Totalmente defensivo. Talvez. Talvez? Talvez? Você acha ainda? Hum... É. Acho que o Flare é o melhor mesmo. Oh, nice! Delícia! Era isso que a gente precisava, velho. Eu ia dar o Flare Blitz, mas eu vou tomar Recall e Fassage. Nossa, velho! Nossa, velho! Mano, o Hacks tá, tipo, completamente do seu lado. O pior que tá, né, velho? Tá muito. Que isso. Nossa, mano. É a primeira vez na história desse país. Como é que o cara lá do Pica-Pau falava, velho? Puta, nesses dez anos, nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. A gente ainda tem mais um gol. Tem mais dois. Tem mais dois. Quem vai ser o... Ah, mas ele tem Bullet Punch ainda. Haryama! Exato. Você acha que eu não vou salvar você agora? Então. Isso coloca o Tyson? Você acha que ele... É, você dá um no-cop no Tyson, por favor. Bullet. E agora, velho, dois... O Vioplume tá em quanto? 71. O Earthquake mata o Haryama, né? Choice Band, mano. Talvez. É possível, mano. Se sobreviver, eu quito. Mas vai ser terrível. A gente não vai conseguir tirar o Odin ainda. Eu ainda daria U-Turns, pá. Ou o Earthquake mata. Sei lá, né? Quem sou eu? Acho que a gente não vai conseguir tirar o Aldino, velho. Caralho, com quatro? Acho difícil, mano. Ai, meu Deus. Eu ia ir pro Butters, mas... Será que vale a pena? Acho que vale a pena... O Butters faz o que contra o Aldino, velho? Nada, velho. De fato. O Butters vai acontecer. Moonlight, ok. Mas a gente também não faz nada com esse bicho. Agora que eu percebi. Então, eu tava, tipo, considerando que você fosse... Morreu, Butters. Ah. É que eu não queria tomar dano com esse bicho, velho. Ah. Ah... Ele vai começar os Calm Mind agora. Uhum. E aí? Não, não, não. Já foi, filho da puta. Vamos ver. Substitute. Menos mal. Vamos ver se a gente consegue acertar um Hydro Pump. Vamos ver, né, velho. Ô, louco. Ô, louco. Muito skill, velho. E vai levantar Calm Mind agora. O Megahorn é resistido, né, velho? Sim. Você acha que ele levanta outro? Ou ele ataca? Eu acho que ele... Cria outro sub. Eu acho. Bora ver. A gente vai ser mais rápido, velho. Se ele vai tomar o dano inteiro do Hydro Pump. Qual é o golpe de recuperar a vida dele? Moonlight? Dual Dino? É? Não faço ideia. Resistido. 218, 260. Spike Wish. Nice. Boa. Ok, ok, ok. E perdeu o Calm Mind. E perdeu o Calm Mind, velho. Só tem que acertar o Hydro Pump. Bora, Hydro. Pelo amor de Deus, acerta, velho. Se a gente deixar abaixo... Não vai tirar 51%. Nem ferrando. Não. Ah, não... Tirou 46, mano. Ele levantou o Calm Mind. Velho. Eu... O Aldino, ele não tem nenhum que recupera na hora, né? Acho que é só o Wish. Não é? Mas o Wish Protect e o Substitute Calm Mind não faz sentido. Por que esse pack colocar o Clay Doll e sai choque? Mano, eu acho que eu vou tentar acertar só mais um pra deixar ele fora da range do... Não, o Ice Beam deixa ele fora da range do Substitute. Pode ser. Só pra ele não levantar o T, a gente já descobre se ele vai ter algum recover. Tá. Firmeza. Mano, agora... O S20 tirou 17. Tem que acertar o Hydro Pump. Uau, com a gente mata. Ah, verdade. Bora com a gente, pelo amor de Deus. Se não matar... Jesus do céu, hein? Ah, já foi. Ele deu forte, nice. Que medo. Pô, mano, mas já tá 50 minutos de vídeo, velho. É que o outro vai ser acelerado, mas de boa. GG aí. GG 34. Mano, vamos à última só contra o Hei, velho. Vai ser só três batalhas esse episódio. E você vai assumir, velho. Beleza. Só pegar o último lá do... Suelo. Suelo e Challenge. Na verdade, é do senhor. Que meu Deus do céu. Ué, ele saiu, será? Quem? O Hei não apareceu aqui. Você não foi S agora contra o Hei? Não, fui contra o... Ah, é verdade. Foi contra o Hei. Pode crer, mano. Pode crer. É o Hei que batalhou com a gente. É o GG agora. Bora lá. Guilherme Palace contra GG 34. Pikachu! O quê? Meu Deus, isso vai ser uma coisa bizarra. Tá, beleza. Pera aí, gente. Deixa eu só tirar da tomada aqui. E outro Megaldino, obviamente. Tem outro? Mais um. Ah! Com certeza. Quantos Megaldinos apareceu essa semana, velho? Uns oito? Mano... Ai, que bizarro, velho. Mas, enfim. Você vai começar quem? Eu acho... Eu acho que o Suelo e o U-Turn? Eu não faço ideia. Acho que sim, velho. Que bosta. Eu não gosto de começar com o U-Turn dele porque é muito fraco. Mano, é bom se não ser Scarf, velho. Não, ele... Não, duvido, mano. Acho que ele é Light Ball. É, então. É isso que eu... O quê? Eita porra! Que que é isso? Nice. Dá o U-Turn agora. Traz aqui... Mano, você tem quanto de Speed? 218. A gente... Eu acho que a gente é mais rápido que o senhor, velho. É, acho difícil um Agro, um Full Speed. É, também. Ele tem Levitate só no Mismajus, né? Uhum. Será que Earthquake ou Stuff Rock? Não, Earthquake, Earthquake. Vai no seguro, velho. De boa, de boa. Porque nesse você pode dar a Skull Crash e a defesa dele é patética. Ele teria o quê pra me matar a Fox Blast? Ah, o Willow Wisp. Pera, o Willow Wisp. Hum, boa. Hum... Comb skin? Acho que sim, velho. Até porque esse bicho vai ser mais rápido. Substitute? Substitute. Huh. Agora a gente vai ter que acertar Fire Blast direto. Aí sim. Shadow Ball. Crítico, huh? Tá. Aí ajuda. Rapaz. Ele tem 339 e a gente já passa. A gente já tá mais rápido. Pode dar outro. Aí Lantern era bem... Ah. Tá ajudando, tá ajudando. Sim. Mas agora eu passo... O Baton Pass para? É. Putz, pro Jiraiya? Não. É, eu acho que seria a sua melhor escolha, velho. Porque o Scald ou o Volt Switch tá bem na cara. Hum... É que o Scald, putz... O Scald no Senhor vai... Exato. Pode fazer os... Os Bangs lá, né, velho. É. Que triste. Volt Switch. Hum, olha. Rapaz. Se tivesse passado, hein. Né. Ah, esse bicho. Será que eu dou o Tailwind mudo, assim? Mano... Porque o Lifester não vai fazer muita coisa. É, então. Dá o... Eu acho que você pode ir direto pro Garbordor. Justo. Desli. Rapaz. É, então. Aquele Gunk Shot. Hum... Aí entraria o Agron. Aí o Agron. E o Rocket Blast. Ih, super. A gente já tem... Velocidade nesse Garbordor. Gunk e... Resistido, justo. E o Poison. Ah, dá o sub aí. Mano. Quer dar o Rocket Blast? Acho que é melhor preservar, não é não? É, pro Aldino, justo. Substitute vai tirar 25. Com o Poison vai tirar um pouco mais. Ele não tem muito desoldado com esse bicho. É, acho que eu vou colocar o Swallow. O Swallow, que o Boom Burst passa atrás. É. Nice. E se ele der Shadow Ball, não pega. Exato, pode ir. E se ele der... Willow. Sei lá, Willow, foda-se. Justo. O Louco. Ele vai tentar acertar o Stealth Rock, velho. E eu... Puts. Heat Wave faz normal. Mano, mas dá o turn e vai pro senhor. Boa. Mesmo que ele levante o Stealth Rock agora... Se ele vai ter que tomar muita coragem pra entrar com aquele Miss Medius. Rock Polish? Hum. Não, mas de boa. A gente resiste a um. É que vai vir aquele Iron Head pesado, né? Não, sim. Mas o Earthquake mata, pelo menos. E é uma ameaça a menos. Heavy Slayer. Nossa. Eita poxa, velho. Rapaz, esse Pachyogra é um pouquinho mais pesado. Cacete. Eita poxa. Será que ele é Heavy Metal? Só pode ser. Eita poxa, velho. Agora, fodeu. Caralho, mano. Tá. Ele tá com o dobro de 218. Nossa, velho. Não, mas... O Focus Blast do Garbordã mata. E a gente não morre, não é possível, mano. Puta, é que aí o Aldino... Tá livre. Vai cagar, não. Uma outra escolha é o Cabotops, mano. É. E da Waterfall. Superpower. Também. Justo. Véi. Nossa, velho. Aquela imagem do... A que ponto chegamos. A que ponto chegamos, mano. Que... Nunca esperar que o senhor morresse em uma só, velho. Não, mesmo. Com o Evil Light, mano... Mano, eu tomei já um Iron Red mais dois de... Nossa senhora. Baixou só um estágio, né? É. Você acha que mata agora? 40%? Hum... Deixa eu ver. Perder dois terços... É... Tá com dois terços. Terço. Mata. Então vai, velho. Dá outro. Se for o mesmo roll, mata. Aí ele vai... Ah, ele matou. Nice. Nossa, velho. Tipo... Inconformado com esse bicho. Porra. Chateado, pô. O senhor fazia bastante ainda. É, velho. A gente parava pro Pikachu. Vai, Pikachu. Aí entra o Poli-Ref agora. Pra dar... Você quer ir pro Jiraya? Não, porque ele vai dar um golpe de luta. Ah, justo. Ah, mas o Suelo também na entrada, velho. O Garbordor é a única, velho. Acho que eu vou morrer o Combust-Kan. Então vai, velho. O Combust-Kan não faz muita coisa também. Break-Break. Justíssimo. Você quer enfraquecer ele com o Suelo primeiro? Acho que é uma boa. É que o Aldino sempre entra, né, velho. É que ele não viu que a gente é Special. Verdade. Mas é... É, vai, vai pro Suelo. Não, pera, eu... Não, foi. Ah. Já era. Isso fodeu. Nossa, violência. Ah, bom burst, foda-se. Mas o Agron entra de novo. Aham. Ô, louco, homem Smergers pra cair. Não, ele não imaginava que fosse cair. É. Eu acho. Sei lá. Provavelmente não. É que ele não viu o... O louco, Pikachu. Não. Fake out de novo, fake out. Sim. Vai pro Garbordor. Não é? Hum... Rock Helmet? Pode ser. Ok. É que agora ninguém quer entrar na frente do Pikachu. Spawn, Jiraiya. Mas não. Mas você quer dar o Focus Blast ou o Gank Shot ou trocar? Eu queria trocar. Mas você vai prever quem? Vou prever o Pikachu ficar. O ficar? Não. Acho que não fica, velho. Você acha que dá Volt Tackle e mata a gente? Se pá. Mas aí é um puta de um recoil nele e o Aquaget mata, velho. Mas aí é o nosso counter da Odino fora. É, acho que eu vou pro Jiraiya. Ok. Volt Tackle. Mas a gente não é mais... Ah, mas a gente tem Sucker Punch. Nice. Uhum. Não demorou. Será que ele sairia? Ah... Termina de matar. Não sei, velho. Mas de qualquer jeito, acho que vale a pena. É. Se ele trocar, dane-se. E aí eu levanto o Tail Wind. Não, você pode dar o Sucker Punch. Aí... Vai falhar. Mas um Leaf Storm faz o Jiraiya cair, será? Não, não faz. Ele tem que ficar pra gente gastar um pouco de vida com o Sucker Punch. Quick Attack. Ah, aí tá de sacanagem. Bom. Agora eu vou voltar o Suelo. Dá o Heat Wave, prevendo o Agro, não? É. Ou até mesmo... Nossa, que Pikachu bizarro, mano. Totalmente prioridade, o Volt Tackle. É. Último move, é Fla. Nossa, velho. Aldino. Nossa, olha esse crítico. Cabotops é a entrada, mano. Todo jogo teve Aldino, meu Deus, velho. Cabotops? Não, Garbodor? Ah, o Garbodor tá vivo. Pensei que ele tinha caído. Vai, Garbodor. É que aí ele vai entrar com o Agro. Wish. Não. Gank Shot. É que Gank Shot aí ele entra com o Agro. Mas aí o Focus Blast mata. Verdade. Protect. É. Quem diria. Né. Quer dar o Focus Blast agora, prevendo o Agro? Acho que não, porque eu sou mais rápido, eu acho, que o Agro. Será? Eu acho que sim, porque ele usa Rock Polish. Então, ele pode ser Máxima. Porra, mas Máxima ainda dobrar é se fuder. O louco, Gank Shot. Cadê o Scald? Ele vai ter o Scald. Ele vai dar, provavelmente, Waterfall, mano. Acho que você pode dar outro Gank Shot e matar, já. Será? Acho que sim, ele é físico. Ele deu Brick Break. Não, mas será que não é, tipo, melhor ir pro Cap Tops? Ou Suelo? O Cap Tops morre, né? Então, mas, tipo, o Suelo não consegue fazer meio que mais nada, não é? É, ele seria mais... É, mas o Quick Attack... É, vai Suelo. Deixa o Suelo que vai. Não, mas aí você vai fazer o que contra o Pod Raph? Você vai dar dois Super Power? Hum, é que ele pode ter Water Absorb. É, foda-se. Acho que tem que ser Gank Shot mesmo. É, então. Que aí, Rock Helmet e o Gank Shot... Ah, você é Citrus, mano? Quem tem mais a cura, assim? Dá o Rock Blast que tem mais a... É, o Rock Blast tem mais a cura, assim. Que ele vai morrer no Rock Helmet mesmo? Aí vai entrar o Pikachu e... Deu esquema inteiro. Nossa, que Pikachu sacana, velho. Sacana, sacana, sacana. Mas deixa o Garbordor cair pro Pikachu, pode deixar. Rock Helmet e o Aftermath. Mas aí quem tirou o Aldino? Mas o Aldino não vai morrer num Gank Shot só. Mas abaixa pra porra, né? Ah, sim. Você quer matar o Suelo? Eu acho que sim. Porque o Aldino vai tancar loucamente o Suelo, não vai? Ah, sim, sim, sim. É, o Suelo tá perdido já na vida. Pick Out, Quick Attack. Nossa, que Pikachu ridículo. Sim. Ah, foi vontade de dar. Nessas horas que eu queria o nosso senhor, mas o... A Gromarota ali matou numa só? Véi. É, dois Super Power, velho. Ou Waterfall... Não, pera. Ele é mais rápido. É, acabou. Então, eu tô contando que ele vai morrer? Spar? Não, mas... Você acha que vai... O Steco? Hã. Ele não morreria? É, morreria, velho. Acho que eu vou dar um Aquajet pra garantir. Ah, de boa. Quem sabe o crítico... Ah, ele tirou. Mas se tivesse dado Super Power... Ah, mas Super Power também ia ser normal. Tinha que ter dado Waterfall. Mano, a única chance que você tem é ir pro Garbordor sobreviver E dar um Gang Shot. Nossa, que também não é muita chance, né? Mas... É o que tem. GG. É. Não tem como ganhar. Tipo, você tem que dar Waterfall Flint todo mundo. E atacar primeiro que o Pikachu. Isso. Que vai ser impossível, né, velho? Não, já era GG. GG, mano. GG. Ô, louco! É uma pena que chegou muito tarde. Dá outro Waterfall, mano. Ah, sim, velho. De jeito. Cadê o nosso Flint? Eu perdi. Já era. Né? Ah, sim, mano. O Agron quebrou as pernas. Sim. Que isso, velho. Tem que dar um Flint, mano. Não. Né? Não, eu vou quitar, velho. Quita aí. Quitei, mano. GG. Então, Palas, essa semana foi triste, velho. Foi triste. Mas a culpa foi minha que pegou uns times bem ruins mesmo. Aí uns hacks também aleatórios. Ah, aleatório. Mas... É, tem umas partes engraçadas, pelo menos. Você quer dar tchau aí pra alguém, mano? Ah, velho. Acho que eu já cobri isso na minha primeira aparição, mas tchau aí, pessoal. Conheço. Então, por mesmo. Pessoal, se vocês gostaram desse quadrinho xodal, deixa o like, vá, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, compartilhe com os amiguinhos e com as amiguinhas. E lembre-se, vamos perdendo conteúdo. Fique de olho no Tubarão. Fique de olho no Tubarão.